Música Os deputados se mostraram bastante interessados, os palestrantes que vieram, a coordenadora nacional, a doutora Patrícia e o doutor Tiago Ranieri, eles planaram muito bem, colocaram inclusive campanhas que podem estar à disposição dos deputados e propuseram para o dia 12 de junho, que não poderá ser dia 12 em razão de um encontro nacional dos procuradores, mas a data do 12 de junho, que é a data nacional de combate ao trabalho infantil, será lembrada nos estados pelos deputados que estiveram presentes, que irão realizar audiências públicas nas assembleias, ou antes dessa data um pouco, ou depois dessa data, para que os procuradores nos estados possam participar. Ou seja, a reunião muito positiva, os deputados gostaram do resultado da reunião, e isso é que faz e fortalece. E quero aqui destacar que pela primeira vez fizemos esse encontro numa união de forças e parceria da Unália, através da Secretaria da Juventude, e a FENACRIA, que é uma frente de mobilização nacional para crianças e adolescentes. TV Assembleia. Informação com credibilidade.